E aí começa a decisão Felipe, o lançamento errado Olha o Matheus, é gol! Gol! Escolhido, Londrina, que era a bomba Matheus Aí chegando o gol de placa, a bomba Aí fecha o gol de placa, passo aperto Olha só, Kaique, a bomba e o gol! Gol! Kaique Aí fecha o gol de placa, pode espetar Vai cair, que defende o goleiro Colombrina, batida no Matheus, a sobra e o gol! Richard! 2 a 1 Boa tocada pra fora, aí lateral Jogou de placa, chegando a defesa do goleiro Aí chutar pra frente Ih, rapaz, o gol não chutou, e a pênalti Aí é batida! Aí é batida! Felipe na defesa Aí é batida! Ali uma conclusão O jogo tá parado Aí é batida! Olha o gol de placa Olha o gol de placa É batida! Corilha, aí, e isso? Fogou de vaca, né? Tocou, no giro, Kaique, aí, apito árbitro, Leque Arapundas, fica com o título, categoria sub-13, e a festa da torcida. Final da terceira Copa Metropolitana Futebol Suíço de sub-13, a festa é do Leque Arapundas. Futebol Suíço de sub-13, a festa é do Leque Arapundas. Futebol Suíço de sub-13, a festa é do Leque Arapundas. Futebol Suíço de sub-13, a festa é do Leque Arapundas. Futebol Suíço de sub-13, a festa é do Leque Arapundas. Futebol Suíço de sub-14, a festa é do Leque Arapundas.